Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certa vez, um jovem rapaz, muito bem de vida, de família abastarda, com bastante dinheiro, mas ele ia muito mal na escola e levava uma vida envolvida em erros, no pecado. Suas notas e seu comportamento eram uma decepção para os seus pais, que sonhavam em vê-lo formado, bem-sucedido, uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida. Um belo dia, o pai propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade, eu lhe darei um carro de presente. Ah, o jovem ficou feliz da vida e, por causa do carro, então, o rapaz mudou da água para o vinho, mudou completamente, passou a estudar como nunca e a ter um comportamento melhor. O pai estava feliz, mas ele tinha uma preocupação, que aquela mudança do seu filho não era fruto de uma conversão sincera e verdadeira, mas apenas de interesse em obter o automóvel e isso não era bom. Ele estava preocupado com o filho. Poderia ser algo passageiro. O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado ali dos seus esforços. E assim o grande dia chegou. O menino passou, foi aprovado no vestibular de medicina, como havia prometido. Então, o pai convidou a família, os amigos, para uma festa de comemoração. E o jovem tinha por certo na festa que o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos uma caixa e um presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o jovem rapaz abriu emocionado o pacote e, para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. Ele ficou visivelmente decepcionado, chateado com o pai, mas não falou nada. Simplesmente colocou a Bíblia numa estante ali da sua casa. A partir daquele dia, o silêncio e a distância separava pai e filho. O jovem se sentia atraído e agora lutava por ser independente. Abandonou a casa dos pais e foi morar no campus da universidade. Não mandava notícias à família. E o tempo foi passando. Ele se formou, conseguiu um ótimo emprego num hospital, se tornou um médico conceituado, se casou, teve também os seus filhos. Porém, se esqueceu completamente da sua família, dos seus pais. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. O rapaz então caiu em si, no que ele estava fazendo. Tendo ali os seus filhos, ele percebeu quanto trabalho ele também estava dando aos seus pais e quão pacientes e amorosos foram os seus pais quando ele só bagunçava e dava trabalho. Então ele resolveu voltar para casa e falar com o seu pai. Pedir desculpas. Ele chegou em casa. Perguntou sobre o pai para sua mãe, mas infelizmente o pai já havia morrido. E uma dor terrível tomou conta do seu coração. Ele estava completamente arrependido. Ele pediu então para sua mãe o último presente que ele tinha ganho do seu pai. A Bíblia estava ali na estante, intacta. Ela passou anos naquela estante, na casa dos pais, esperando que o filho viesse buscá-la. O rapaz então pegou a Bíblia, a abriu e notou que havia dentro dela um envelope. E ao abrir o envelope encontrou uma carta e um cheque datado do dia em que passou no vestibular. E a carta dizia, meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi, aqui está o cheque para você. Escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda maior. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nela você vai aprender o amor de Deus e a fazer o bem. Não pelo prazer de uma recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência. A Palavra de Deus, meu filho, deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Sim, os bens fazem parte da nossa caminhada, mas não são os mais importantes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Parábolas de Fé? Legenda Adriana Zanotto